Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Yo, 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 agora Yo, yo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, eu chego só pra te matar Tá ligado, mano, você não vai comentar Eu vou te atacar, olha só Tá ligado, meu parceiro, meu cristal, ele disse, eu tenho dó Aí, mano, agora eu acabo com a sua história Seu corpo é tão grande, assim, ou é o balão da Capadócia Então fica ligado, que tá feito, é ligeiro Vem comigo, vagabundo, porque eu sou verdadeiro Aí, tá ligado, a gente faz a festa Isso é uma fecha, eu alacraia da floresta Fica bem ligado, que isso tá bem engraçado Formando desse jeito, minha riva, meu artefato Vem comigo, tá pensado, o que você vai mandar Então fica ligado, que eu chego pra improvisar Enquanto você tá pensando, você é empalhaçada Já vai vendo aí logo sua decorada Direito de resposta, MC Gustavo, 45% Parola, parola ele, parola Esse é o direito Mata ele, nesse beat Pra mim não dá mesmo não, e eu falo nesse instante É foda vir com o tanque, batalhar com o MC, que ignorante Irmão, você pediu pra começar E eu fiquei aqui esperando o top, a posta mandar Mas você não mandou, só enrolou Então no pistole tá ligado, que eu vou que vou Olha só, que eu não entro em desespero Você é super chance, mas o só que você dá é aquele desespero É fraco, irmão, você não tenta mandar Você nunca viu, mas tá ligado que eu vou mandar Olha só, isso é freestyle, no freestyle eu me sinto livre Olha só o que eu faço aqui, que não é crime Me sinto livre, independente do estilo Eu brigo comigo mesmo pra não dar vacilo Mas só que você tá preso E aqui você vê escorrendo Porque, tá ligado, seu pensamento não é o preso, é o menor exo E eu bordo aqui no verso, tá ligado que eu faço conexão e é tudo conexo Conexão, conexo, se liga na improvisação Eu sou conectado com a rima, mas só precisa de cara não Olha só, eu aproveitei o freestyle Isso é freestyle, eu faço pra mim Isso aqui vai, irmão, deixa eu te afalo Eu só aproveitei o que você falou Tá ligado que o Gustavo chegou aqui, improvisou A disputa não é com a Rá A disputa é com você e eu tô aqui só pra improvisar Você tá rindo, atitude de covarde Começou no freestyle pra fazer essa parte Olha só, você é oposta A sua mente tá vazia e pra começar você não tem proposta A tua rapaziada tá aí, tudo no cédio Olha só, irmão, você é irmão, é um sacrilégio Eu tô esperando você fazer Um fixo pra gente chegar nessa parada Manda aqui e desenvolver Vá lá, responde, faz o que quiser Mas tá ligado que eu vou continuar convicto E eu vou seguir a minha fé Direito de resposta, super choque O que vocês querem ver? Vem, vem Aí, aí Cê mata a manhã na loia Vá vários dias tretado com a minha tia Pra você ser feio, top assim que fizeram foi a magia Então fica ligado, moleque, que eu sou ligeiro Aí tá ligado, vem comigo que eu sou verdadeiro Aí cê fica ligado, moleque, mas não se engana Porque cê tá ligado, que cê dá um cara bacana Você vai perder pra mim, você não vai almoçar Aí tá ligado, mano, não adianta argumentar Então, meu verso é assim A sua orelha é que não vai ver o Vamos fazer um pagodinho Então fica ligado, desse jeito eu vou mandando Mano, espera que hoje eu tô rimando Você dá goa, deixa eu te explicar Batalha entre eu e você, não tem você e a Rá Então pega a visão, moleque, sem estresse Tá ligado, meu parceiro no freestyle E eu fico a relento Enquanto você perdeu, banha pra mim A base agora acabou, chega e causa o seu fim, cuzão E aí, rapaziada, nesse super show Que é meio que o Gustavo Fica de pedra, costa a goja, a gente se inventa Terrorista, eu sou Barulho para quem gostou da rima do MC Super Show Barulho para MC Gustavo MC, peraí que tá faltando, muita gente grita aí nesse bagulho Não deve estar escutando, tá ligado Só pra gente decidir a batalha É gritar uma vez só, tá ligado Pá, rápido Vamos ver se isso é legal Barulho para quem gostou mais da rima do Super Show Barulho para o que é embaixado da rima do MC Gustavo Uou!